Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Hoje vamos jogar PKXD de novo, tô aqui com o Marcos Só que dessa vez, olha o que eu virei Um robô espacial Eu comprei a armadura colorida e o Marcos comprou a verde Cadê você Marcos? Acho que eu vou sair pra te procurar também É, achei, vai você aqui Nossa, você é muito rápido Marcos É, vamos entrar aqui Como que você faz sair essa luz aí de você? Vou tentar fazer também, ó Nossa, olha o que eu tenho Eu tenho um turbo Olha que legal, fica aqui do meu lado, ó Vamos tirar uma foto 3, 2, 1 e... Foto Toma ali Onde a gente vai agora? Eu queria esse robô, pai Você gosta desse meu robô? Quantos diamantes eu preciso pegar? Você precisa de mais 16 diamantes Falta pouco Onde a gente vai? Vamos entrar na corrida que a gente vai pegar? Vamos Porque eu sou muito rápido Nossa, o Marcos tá rápido Rápido mesmo, olha isso Eu comprei esse robô, você sabe quantos diamantes? Quanto? Muito Muito Não Estou indo atrás de você Marcos Eu estou indo lá pra corrida Só que deve... Será que está cheia? Porque está de noite agora É aqui a corrida, não é? Não Ali Confundi, eu ia entrar na loja Ai, falando em loja, olha isso Eu tenho um cachorro agora Que na verdade é um porco Se vocês não viram Eu mostrei no último vídeo de PKXD aqui no canal Olha o meu cachorro Ai, falando nisso eu preciso mudar meu cachorro agora Porque como eu estou espacial galáctico Eu preciso de um cachorro espacial galáctico também Vamos entrar? Sim Go O meu jogo está em português Ah, é verdade O meu jogo estava em inglês Eu consegui mudar para português Como vocês podem ver Ele está mostrando ali em cima Corrida em andamento O que a gente faz enquanto isso? Obviamente A gente dança Toma aí Toma aí Quer fazer coreografia? Sim Então pera aí Começa a dançar que eu te acompanho Pera aí que eu vou conseguir, ó Não Oh, eu tinha conseguido Quase Vai começar, Marcos Vai começar a corrida Parei de dançar Próxima corrida em 20 segundos Papai Oi Dá para trocar Olha, papai Dá para trocar o negócio Uau, dá para trocar o balãozinho agora, ó Isso aqui eu acho que atualizou Olha que legal Agora a gente pode falar Quadrado, nuvem Como se estivesse gritando Ou esse Gostei desse Olha lá, começou Abriu Gol Vai E pula Não Não Dois fechados Eu estou ganhando Nossa, o Marcos já está lá na frente Corre do turbo Vamos Não Ah, não acredito Eu caí Caiu na água Já era Eu estou ganhando Caiu na água Não tem Ô, Marcos, ali Eu vi Eu não ganhei Eu vi, eu vi, Marcos Eu vi Eu vou dando turbo aqui Ver se eu consigo, Marcos Eu vou dando meu turbo, Marcos Vai Por favor Não 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 Dá água de novo Não acredito Ganhei, ganhei Você chegou em primeiro? Eu ganhei Que isso? Que isso? Que isso? Eu sou melhor Eu sou boa E eu? Nada Trezentas e cinquenta moedas Tioca, você ganhou quantas? Olha quantos moedas Olha quantos moedas você tem Toma ali Você tem muitos moedas Nossa, o Marcos está em primeiro Olha, eu fiquei em terceiro Marcos 41 segundos O segundo foi em 44 segundos E eu 49 segundos Não está nada mal Vou fazer uma dancinha aqui no pódio Fiquei em terceiro É aqui, né? O terceiro Eu sou tão rápido que eu não consigo parar, Marcos O que eu vou falar? Segura aí, só E go Sabe o que eu vou falar? O que? Olha o que eu vou falar Eu estou vomitando esse arco-íris O Marcos vomitou um arco-íris, pera Como você fez isso? Aqui Vamos Vai fazer corrida de novo? Sim Então go Eu preciso ganhar uma, né? Eita, foi Segura esse turbo Ah, eu já vi aqui um turbo Segura aí Ah, eu estou ganhando Outro turbo Segura essa Não Segura essa Come on Come on Come on Não Água não Na água eu perco o meu turbo Aí não dá certo Vou ver, tem um turbo agora Segura esse turbo Segura esse turbo Não Segura esse turbo Vem, vem, vem Não cai Não cai Tô te vendo, Marcos Tô te vendo que você bateu a cabeça Marcos Marcos, você não conseguiu Eu vou conseguir, Marcos Quase que eu consigo passar o Marcos Faltou pouco Olha isso Você segundo e eu terceiro Por um segundo de diferença Muito bem Tchau Eu não ganhei um diamante Para eu conhecer Não ganhou Segura essa Eu vou dançar Macarena Macarena? Como é que é? Onde está essa dancinha? Eu quero É essa? Não, é essa Pronto, Marcos Vamos, cansei Vamos fazer outra coisa? Sim, vamos Para a gente ganhar dinheiro Dá para a gente entregar pizza Ou pegar fruta Eu quero pizza É a primeira vez que eu vou entregar pizza Vestido de robô Eu estou entregando a pizza Olha o Marcos aí Já tirou a armadura Sim Me espera Ah não, você tem cliente Você tem que sair correndo, né? E entregar a sua pizza O mais rápido possível Vai lá Eu vou entregar as minhas aqui também Estou te vendo ali, ó Entendeu? Aí está, um zumbi Entreguei a pizza para um zumbi E agora Ah, está lá em cima Já vi, já vi Olha você aqui Você vai entregar para o mesmo cliente, né? Cadê o meu? Está escondido Olha aqui Onde está esse aqui? Ah, ele está lá em cima Acabei de ver O que aconteceu? Ganha dinheiro Mas eu não ganho diamante O que é isso? Eu estou triste Coletar 60 moedas Muito bem E eu acho que eu Acabou Foi isso que eu ganhei Fim O que a gente vai fazer agora, Marcos? Eu vou... O que é isso? Deixa eu ver Acho que eu vou pegar fruta Consegui Estou pegando fruta, Marcos Cadê você? Eu queria esse robô O Marcos vai sonhar com esse robô Você vai conseguir, Marcos, esse robô Só precisa trabalhar bastante Abacaxi Já consegui abacaxi Não sei pra ver, eu estou pegando mais abacaxi E agora eu vou atrás de... Cadê? Eu não estou achando nenhuma maçã O que é isso? Cadê? Não Achei Aqui Você está pegando fruta também? Uhum Vamos lá A gente está no robô Estou te vendo Hoje é o robô Trabalho em equipe Trabalho em equipe Eu não estou conseguindo Achar essas maçãs coloridas Eu estou perdido, Marcos Achei melancia Vou aproveitar e pegar também Vou pegar melancias E vai faltar... Cadê? Achei outra aqui Consegui Ah, eu esqueço do meu turbo Acho que é melhor ir fazendo turbo Se acabar o tempo Agora sim eu vou acabar rápido Uhum Olha, tem mais melancia Eu vou pegar no turbo Uhum Consegui Só falta maçã colorida agora Achei É agora Segura essa Consegui E faltam seis E acho que aqui tem seis Não, tem cinco Vai faltar uma ainda Como está o tempo 73 segundos E você, Marcos Está conseguindo? Sim Falta uma Falta uma Uma Olha aqui Consegui Pronto Agora eu vou devolver Uhum Vamos no turbo Antes eu vou beber Aqui tem uma bebida Vamos pegar uma bebida E tomar a nossa super bebida Refrescante Toma Ela me deixou com um super pulo Uhum Ah, eu ganhei um diamante Que isso Esse não é um Três diamantes Você não ganhou nenhum diamante? É, não Por que eu não te deram um diamante? Isso não é justo Isso não é justo? Não é justo Eu ganhei um diamante Ganhei um Nossa, eu ganhei muita coisa, Marcos Vou até assistir um anúncio agora Só de raio Tchau 525 moedas Yeah baby Sabe o que eu vou fazer agora? Muito importante Olha isso Agora eu tenho a minha super armadura galáctica Só que o meu porco Ele não está galáctico Então eu vou trocar o meu porco Agora eu vou procurar roupas galácticas Espaciais para o meu porco Começando pelo óculos Esse daqui eu já gostei Esse aqui está bonito, Marcos? Hum Ou esse aqui Nossa Esse sim é espacial Mas eu gostei desse E boné Deixa eu ver se tem algum boné espacial Nossa, é um zumbi Um dragão Um forno Esse aqui combina Gostei Esse está muito bom Deixa eu ver se tem mais Não, acho que vai ser esse mesmo, Marcos 3, 2, 1 E segura essa Agora deixa eu ver como está o meu porco Cadê ele? Como você ganhou muito? Como você ganhou muito? Ganhei muito não, eu perdi Você ganhou? Eu tinha mais Aí eu comprei e fiquei com menos Eu estava com 100 mil Agora eu estou com 93, entendeu? Então você gostou tudo Mas eu queria... Tudo não, tudo não Você gostou tudo? Não, não foi tudo Não foi Não, foi só um pouquinho Sem um porco 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 Olha lá, Marcos Agora sim, agora sim Meu pigoala Olha o estilo do pigoala Vou até tirar uma foto Pera 3, 2, 1 e... Foto Toma ali Isso sim é um porco Isso sim é um porco Mas eu estou triste porque eu não estou ganhando diamante para eu pegar esse robô Se eu pudesse eu te dava todos os mesmos diamantes, Marcos Mas você vai conseguir, Marcos Com muito trabalho e determinação A gente consegue o que a gente quer Eu estou com... Olha o nome dessa daqui, é Lola Oi Lola Deixa eu falar com a Lola Eu vou falar para ela Eu vomito arco-íris E você, como que você está? Eu acho que ela não gostou muito Eu acho que ela está parada Não, ela não gostou Vem embora Turbo Deixa eu ver aqui o que tem aqui dentro Dá para a gente pegar mais um bichinho de estimação? Sim Aonde? Aqui? É Quanto custa? Tem comum, incomum e raro O pigoala ele é comum Mas se a gente der sorte Deixa eu ver 5 mil Marcos Eu vou pegar mais um Vamos ver se a gente consegue ir com o raro? É Vou tentar mais um Não menosprezando o pigoala Que eu gosto muito dele Mas vamos tentar um raro Seu pet pode estar na frente da sua casa Corre lá Hum, só que agora eu vou ter que esperar 24 horas para o próximo pet ficar pronto Enquanto isso vamos ver se tem algum acessório legal para o pigoala aqui Quanto é? Tem que ser acessório galáctico Quanto é? Espacial Olha lá em cima Ah, o nosso fone lá em cima É o mesmo? O que é isso aqui que eu não conheço? Isso é o que você tem? Ah, é o que eu tenho Ele era um porco filhote Agora o pigoala virou um porco criança A gente tem que ir evoluindo ele até o final Eu vou continuar com o pigoala porque eu gosto muito dele Mesmo que eu consiga um raro Eu vou evoluir o pigoala primeiro Para depois pegar o raro Porque é muita falta de consideração com os porcos Não é mesmo? E agora eu vou lá na minha casa e ver o que está acontecendo Olha ele aqui Dá para abrir agora Pagando 89 esmeraldas Será que eu faço isso? Sim, posso Não, eu sou muito econômico Eu não vou fazer isso Ah, por quê? Eu prefiro esperar 24 horas Porque dinheiro não cai do céu Eu vou esperar Como assim? Eu vou esperar, Marcos Eu vou esperar Eu tenho paciência Você pode Você pode Paciência é uma virtude, Marcos Paciência é uma virtude Você pode comprar Não, não, mas eu não quero, Marcos Eu sou muito econômico Ah, minha casa agora não é espacial Eu sou espacial, mas a minha casa não Vou ter que trocar os móveis da minha casa Pintar a parede Papai, você quer ver mesmo? O teto, a cama Não tem nada espacial aqui Você quer visitar a minha casa? Eu quero visitar a sua casa Então vai da minha casa Deixa eu ver a sua casa, cadê? Ih, eu não sei nem onde está a saída da minha casa Aqui Vou no turbo, já vou no turbo Tô te vendo ali pulando Posso entrar na sua casa? Sim Com licença Já entro no turbo, já vi Nossa, tem lareira na sua casa Que isso? Faz frio aqui na sua casa? Que isso? Dá uma geladeira Deixa eu ver Posso abrir sua geladeira? Desculpa aí, com licença Desculpa Você já pegou? Ah, já peguei O que que eu peguei? Um bolo? Deixa eu ver se está bom Nossa, muito bom Eu vou fazer outra vez a minha casa Eu vou fazer a minha casa A casa está sendo editada Volte mais tarde É o Marcos começar a editar a casa Ele me expulsa da casa Vocês viram como funciona a coisa, né? Muito obrigado No próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês A construção Da minha nova casa Eu vou fazer uma casa Espacial Pra combinar agora com o nosso personagem E com o nosso pigoala Porque essa casa agora não tem nada a ver com ele Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você chegou até aqui Já deixa um like no vídeo E compartilha o vídeo aqui embaixo Deixa muito like pra gente saber Que você está gostando Da nossa série de PKXD Pra gente gravar mais pra vocês O que você ia falar, Marcos? É... Papai, olha o que eu estou fazendo Eu estou fazendo a minha casa Deixa eu mostrar aqui Senão não dá pra ver O Marcos está fazendo a casa dele Muito legal também Faz uma casa espacial, viu? É E agora a gente é um robô A gente vai ficando por aqui Ah, antes de ficar por aqui Vamos criar uma playlist de PKXD aqui no canal Então dá uma olhada pra assistir todos os vídeos Não perde nenhum E se inscreve também Pra não perder nenhum vídeo a partir de agora A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui!